Nossa, o Ricardo é burro, mano. Aperta F1, cara. Aperta, tem que descer. Faz devagar, cara. F6, que cancela a animação. Olha o Joguera twist. Entra o servidor, vi. Eu tô tentando, mas... Vitinho, tchucão. Cidadãos mais af... Nossa, nossa. Aí, aí, aí. Encosta aí, Jú. Encosta aí, Jú. Encosta aí. Encosta, Jú. Se ele for correr, ele se for correr, ele se for correr, cara. Encosta aí, Jú. Encosta aí, Jú. Na moral, na moral. Encosta aí. Encosta aí, vai. Desce com a mão pra cabeça. Ó, um veículo amarelo. Neon rosa. Vou pra cabeça aí, Jú. Vai, faz favor. Desce aí, por favor. Tem como? Desce atrás do veículo aí. Calma na cabeça. Calma aí, calma aí. Faz isso, por favor, gente. Vai, truta. Vai, truta. Vamos pra cabeça aí, vai. Acosta lá na parede. É mecânica, é mecânica. É mecânica, é mecânica. É mecânica, gente boa. Qual que é a situação do carro aí, Jú? Não, tô perguntando qual que é a situação do carro aí. O carro antes ele é mecânico. Deixa eu perguntar um pouco. Abre o carro aí pra nós aí, vai. Abre o porta-mala do carro aí. Arruma o porta-mala do carro aí, por favor. Tem como? Deixa eu... Abre o porta-mala do carro, Jú. Não, não. Calma aí, Biddy. Calma aí. Tem como você arrumar a viatura aí pra nós? Desliga a sirene da viatura aí. Arruma lá pra nós então, não humilde, mesmo. Deixa eu olhar o maluco vindo lá. Ernesto Macumba. Arlindo? Não, Ernesto... Era Ernesto, viado. Vamos pra outro lugar, vamos pra outro lugar. Tem o segundo nome, Zé, lembra? Você falou? Clodo... Clodo ouviu, não. Então entra aí. Clodo ouviu, não é? Não era? Era. Ali o carro branco ali na frente, ali, agora. Enzoi. Deixa eu ser... Viado. Ah lá, vamos abordar, vamos abordar. Vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. Ó, pera aí, eu vou fazer a voz do cupom, hein, mano. Vai, deixa que eu falo pra mim. Fala um aí, vai, vai. Fala. Deixa que eu falo pra mim. A freada da peixe. Quem é a peixe do cupom? Quem é a senha? Desce do veículo. Desce do veículo, mal na cabeça. É mecânico, é mecânico. É mecânico também, gente boa? Sim, sim, positivo. Tranquilo. Não, 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 não. Não, 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 não. Mancada, mancada. Os cara, tinha um rádio aí, mano. Eu não sei como que o cara caiu ali, pelo jeito ele joga mó tempo no servidor, viado. Como que o cara cai, pô, a polícia desce. Não faço por isso, não é que eu não falo. Posso aí, turma, posso aí. Fala louco. Desce do veículo, mal na cabeça. Não perdoe esse, não, não perdoe. Eu só tenho mecânico na cidade, caralho. Vou virar mecânico. Eita, porra. É o bife. Engraçadinho. GIF. GIF. GIF de carpalho. Você falou outro nome. Você falou um nome mesmo. Parcer Ernesto. Uma moto aí embaixo ali. Um monte de moto. Tem outro, parcer. Essa moto do cara é uma gozar. Eu não sei. A moto do cara é uma gozar. A bolantera na porta. Olha os companheiros. Segue não, Kaique. Segue não, Kaique. Companheiro de serviços. Tem que deixar a sirena ligada, mano. Só o quê? Só aperta o quê? Só pra mostrar que é os drags. É, pra fazer luz, mano. Olha lá, na frente, olha lá, na frente. Passando uma bala dessa, filho, na frente dos caras. Vai, vai, vai. Vai, aborda esse comédio. Liga a sirena, liga a sirena, liga a sirena. Só dá um... Moe o quê? Puta, 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 puta. Vai pegar ele, vai pegar os caras ali, vai pegar os caras ali. Calma, calma. Os caras batendo em todo mundo lá, filho. Os caras não estão desconfiando de nós, não, Kaique. Vira, entra em alguma rua. Os caras estão vinados. Isso aí, isso aí, isso aí, ó. Vai, vai, vai. Segue ele, segue ele. Não, pera. Não tem nada pra mim aqui, gagué. Segue, segue. Não, não, não. Agora é que eu trabalho de polícia e dá o cargo de polícia pra vocês. Posta aí, desce do veículo. Tô na cabeça. Tem a pena com o pau. Qual que é a placa do veículo? Desce do veículo aí, gente boa. Vai. Abordagem de rotina. Abordagem de rotina. É o mecânico, viado. Ah, só tem mecânico. É aquele voz baixa que arrumou nosso carro. Não é não, não é não. Poxa, a voz do cara mó baixa, não dá nem pra ouvir. Vou falar mansa. Vou falar mansa. Ah, ele percebeu que não é polícia, eu acho. Ele falou o quê? Não sei, mano. Não sei o que lá de polícia. Fala aí, meu conterrâneo. O que é isso aí na frente aí? Olha os manos aí na frente aí. Conterrâneo. Conterrâneo. E aí, Joe. Desce do veículo na cabeça, certo? Vai, vai. Fala pra lá. É do veículo. Vai, nem tenta, maluco. Não vem. Quem aprende o compão, qual que é o emplacamento do veículo, por favor? Aqui, ó. Veículo azul. Isso tá merda. Vai pra trás do veículo. Vai pra trás do veículo. Desembarca, desembarca, desembarca. Ai, mano, cadê vocês? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu, eu. Quer uma parada estranha aqui, mano? Checa o carro aí. Pode checar o carro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já era pra entrar aí com o carro, viado. Calma, filho. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É os drags, velho. Vamos lá guardar na sua oficina lá, zói. Vai, bora, vai, bora. Vai se tromba lá, vai se tromba lá. Sabe como na praça? Atacando o Masha. Ai, 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 ai. Vai o toque, rapaziada, ó. Nossa. Que escara bom, é nóis, mano. Vai pra mim tá travando muito, cuzão. Eu acho que eu tô lerdo. A viatura me dá atrás, mano. Fuga na VT, fuga na VT. Deixa a sirene ligada, mano. É fuga nos caras, os caras tá atrás de nós. Os caras já descolou que não é a polícia também. Que fuga, que jeito, fim. Cara, não tem ninguém vir atrás de nós, não, fi. Eu acho que tem. Caralho, parça. Ó lá, atrás lá. Passa o lag da porra, hein. Fala que nós tá atrás de um cara, fi. Então, cara, era um fiscinho ali. É ban, fi. Os caras pegou o passaporte do... Do Diogo. Do Nojeira e deu ban. O dia que ele ia tomou ban, Diogo. É, Diogo. Eu vi a viatura deles, na frente deles. Você passa na bala, viado. Os caras às vezes nem vê que é viatura, mano. Por isso que eu tô falando. Cadê, Zay? Calma aí, calma aí. Nós se trombolando, tô chegando já pra oficina. Tem que deixar o quê e a vírgula ligada, mano. Se der o bagulho... Pelo menos com a luz. É só a luz, só. Puta, a viatura. De frente. Aí, ó. Deixa assim, ó. Mas a luz não dá pra ver, viado, de longe. Vai, vai, vai. Abre, 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 abre. Você sempre acha que é alguma DM já mandando uma mensagem pra mim aqui. Também. É os drag, Clay. Coloca lá atrás, ó. Dá pra ver no portão. Se passar do portão, dá pra ver. Ó a motinha. A motinha ainda tá ali. É os drag. É os drag, Clay. Pô, qual que o cara enfia uma caçamba dentro do busão, mano? É a coube, né? Já chegou aí. Caralho, vai. Pula, pula. Vou com a aberta. Tem que descer só um, cuzão. Fugada VT. Fugada VT. Vambora. Você não descruzou esse braço ainda, cara? Não, gente, tá bravo, hein, cara? Eu tô longe de trás, cara. Pô, vamos abastecer essa porra, viado. Então, ó. Tá fazendo tudo mal. Pode jogar bem pra ver como...